Você é o primeiro. Como é seu nome, querido? Yoro. Tá ligado? Qual é teu nome? Yoro. Qual é teu nome? Yoro. Yoro. Oi. Passa pra trás. Qual é seu nome, querido? É Quê. Querida! Qual é seu nome, querida? É Jéssica. Jéssica? Com qual culto deles que tu tava ficando? Por que que teu nariz tá branco? É trigo. Você, que tá com esse brinquinho aqui, sabe que isso é coisa de viado, né? Sabe que isso é coisa que não... Tô no uso. De quem queima, né? Você tava... Você tem uma cara assim de traficante. Olha muito pra mim não, meu irmão. Me respeita. Eu sou polícia. O mais vagabundo é esse aqui, ó. Que tá aqui, ó. Como é teu nome? Zezinho. Zezinho. Bota aqui na cara dele aqui, ó. Ah, não tem ninguém ali. Zezinho. Eu quero que tu entregue quem é o dono da boca. Não tem não, dono não aqui, senhor. Fala! Não tem não, dono aqui não. Você. Eu sou só o jumento. E sabe por quê? Porque descumprem a lei. Porque fazem besteirinhas. E a gente mostra aqui na tela do Alerta Nacional. Põe só a foto, piranha. Cadê? Deixa eu mostrar aqui pra mim. Olha só isso. Que coisa linda, né? Imagina, todo mundo lá usando a droga, né, Mayara? Todo mundo já ali usando o entorpecente. Quando simplesmente, quando simplesmente a polícia chega e acaba com toda a baderna, né?